Era o começo da noite do dia 18 de dezembro de 1985, e na BR-381, um grupo de cinco pessoas, que integravam um conjunto musical chamado Turminha Patati Patatá, viajavam no Opalo 85 em direção a São Paulo. Eles haviam passado todo o final de semana realizando shows em diversas localidades de Minas Gerais, e naquele momento estavam fazendo uma longa viagem em direção às suas casas. E no automóvel estavam a empresária do grupo, uma mulher de 34 anos, chamada Maria Tereza, e os quatro integrantes adolescentes da banda, que por acaso também eram seus parentes. A sua sobrinha Gianni Spadoni, de 15 anos de idade, e seus três filhos, Malcom Carlos Costa, de 15 anos, Patrícia Carlos Costa, de 14, e Maurício Carlos Costa, de 17. Sendo que esse último estava dirigindo o Opala naquela ocasião. Ele era o motorista, mesmo não tendo CNH. Bom, e quando eles estavam nas mediações da Cidade de Três Corações, por volta das sete horas da noite, infelizmente, uma carreta acabou colidindo com a lateral do carro em que eles estavam, resultando em um trágico acidente fatal. Os irmãos Malcom, Patrícia e Maurício perderam suas vidas na hora. Já a mãe, a Maria Tereza, e a adolescente Gianni Spadoni ficaram gravemente feridas, sendo então urgentemente socorridas para o Hospital São Sebastião. E se você morasse em São Paulo e já tivesse costume de ler notícias naquela época, na manhã do dia seguinte, do dia 19 de dezembro, muito provavelmente você veria essa notícia ao abrir o jornal O Estado de São Paulo. Que, inclusive, foi a notícia que eu encontrei enquanto pesquisava sobre esse tema lá no ano passado, e que eu usei como base para escrever o roteiro de um vídeo que eu batizei como a verdadeira história do Patati Patatá. Eu lembro que na época eu fui atrás de informações, fotos, vídeos ou então músicas desse grupo original para desenhar a linha cronológica, desde essa primeira formação, que sofreu o acidente, até chegar no Patati Patatá que a gente conhece hoje. E durante essa pesquisa, eu acabei encontrando um vídeo com uma apresentação raríssima deles para a TV, numa gravação em preto e branco, na qual não só o dono do canal que postou, mas eu também acreditava se tratar da primeira formação dessa banda, a que sofreu a tragédia. Sendo assim, de uma forma inocente, e confesso, também meio burra, eu acabei relacionando os dados do acidente, informados pelo jornal, com o vídeo da apresentação, o que hoje eu descobri que não se relacionam, não são as mesmas pessoas. O que é bom, né? Felizmente essa menininha e os demais integrantes não estão mortos, ou pelo menos não morreram tragicamente no acidente. E eu agradeço muito a uma pessoa chamada Vanderlei Rodrigues Jr. por ter me alertado sobre esse erro. Ele era um dos dois palhaços dessa apresentação, no caso o maior, o mais gordinho, vamos dizer assim, que era conhecido como pirulito, e que usava uma roupa bastante parecida com a do Patatá de hoje em dia. E que eu tive o prazer de conversar recentemente, onde ele não só corrigiu algumas informações que estavam equivocadas no antigo vídeo, como também me contou algumas curiosidades daquela época, que me ajudaram a entender melhor a linha cronológica dessa banda. Então, de fato, o acidente realmente aconteceu. E sim, infelizmente teve vítimas fatais, assim como o jornal noticiou. Porém, cerca de um mês depois da tragédia, a empresária, que era a mãe dos garotos, foi obrigada a retomar o grupo por causa de obrigações contratuais. Mano, imagina só, um mês depois de ter perdido os filhos no desastre, ter que retomar aquela coisa que fazia lembrar eles a todo momento. Foda, né? E é aí que entrou na história não só o integrante que eu conversei, mas também aquela menininha que aparece no vídeo, que aliás era a filha da empresária e irmã dos antigos integrantes que morreram, e também o atual dono da marca, que é o empresário Rinaldi Faria. E até como forma de me desculpar pelas informações equivocadas do antigo vídeo, e também pra homenagear, né, a primeira formação do grupo Patati Patatá, pela primeira vez na história do canal, eu vou fazer a parte 2 de um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais alguns segredos por trás da história dessa banda, que ainda continua muito amada pelas crianças até os dias de hoje. E também irei contar o que aconteceu com os sobreviventes do acidente. Que? O que será que aconteceu? Bom, pessoal, assim como eu comentei no vídeo anterior, de fato, existiu sim um programa de TV chamado Patati Patatá, lá no comecinho dos anos 80, cuja música de abertura era o tema clássico desses palhaços. Ah, se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patatá. Se você quer sorrir, brincar, Patati Patatá. Esse programa aí foi criado pela TVE do Rio de Janeiro, e logo foi distribuído pra outros canais, sendo SBT o lugar onde ele ficou mais popular. Se você não viu o vídeo anterior, esse programa não tinha nada a ver com palhaços, tá? Patati Patatá era uma expressão daquela época, que era usada como uma espécie de etc. Era uma forma informal de dizer e assim por diante, no final de alguma frase. Enfim, e paralelo a esse programa, um grupo de empresários encabeçados pelo SBT, devido à recente criação do seu selo musical, o SBT Zig Zag, e outras gravadoras tanto nacionais, como a antiga Fermata, quanto internacionais, como a Birdwing Records e a EMI, decidiram se aproveitar do boom que os discos infantis estavam começando a ter naquele momento, pra lançar uma série de LPs direcionadas a esse público. A ideia deles era financiar alguns grupos musicais para as crianças, para bocanhar, né? Um pouco desse mercado, que naquele momento estava muito em ascensão. E é aí que vão surgir bandas como os Novos Heróis, as Chispitas, a Turminha Zig Zag, com os personagens do programa do Bozo, e a tal Turminha Patati Patatá, que foi como tudo começou. Vale destacar que, com exceção dos Novos Heróis, os outros discos foram gravados por cantores desconhecidos, apenas pra lançar como mídia física mesmo. Que, inclusive, foi o caso do primeiro disco da Turminha Patati Patatá, o No Reino Encantado dos Animais, que chegou às lojas em 1983. Mas só que devido ao grande sucesso, no ano seguinte eles quiseram não só lançar mais um LP, que no caso, foi o No Reino Encantado do Circo. Como também fizeram questão de contratar uma banda pra fazer todo o circuito de apresentações. E é aí que vai entrar o nome da Maria Tereza Augusta Gonçalves, a mulher que acabou fundando o grupo Turminha Patati Patatá. E que, como iria ser lançado, juntamente com um disco com o termo a circo, decidiu fantasiar os integrantes como se fossem os personagens que apareciam nas músicas. A canção do Palhacinho, por exemplo, falava sobre uma dupla de palhaços, o mais velho e o mais novo. Sei que sou pequeno, ainda sou menino, mas eu quero ser um palhacinho. Não existe cidade para se começar, venha comigo que eu vou lhe ensinar. E pra esses papéis, ela colocou seus dois filhos mais velhos pra interpretá-los. O Maurício, que recebeu o nome de palhaço pirulito, e o Malcom, que foi batizado como Tutti Frutti. Havia também uma música sobre uma trapezista chamada Pupi, que acabou sendo vivida pela sua filha mais velha, a Patrícia. E por fim, também havia um mágico chamado Alakazam sendo citado nas canções. Que, por sua vez, foi dado pra sua sobrinha chamada Jane. Inclusive, na contracapa desse disco, existem algumas fotos deles. E a ideia era realmente investir no grupo como uma banda de verdade. Já quanto a esse grupo de adolescentes, então, até onde eu consegui pesquisar, todos meio que já estavam envolvidos nesse campo artístico. Eu achei o nome do Malcom relacionado a alguns filmes nacionais, como um chamado Promiscuidade, Os Pivetes de Kátia. E aparentemente, a Jane e a Patrícia também já tiveram alguma experiência nessa parte de música. Pelo menos, até onde eu consegui pesquisar, elas fizeram parte de um grupo chamado As Gatinhas, ou algo do tipo. E que eu posso estar enganado, mas provavelmente faziam cover das Melindrosas. No caso, elas dublavam as músicas do álbum Disco Baby. Mas enfim, agora sabendo como o grupo começou, acho que dá pra ficar mais claro, né? O porquê da empresária ter sido obrigada a voltar com ele apenas um mês após o acidente. Ela tinha um contrato com as gravadoras dos discos, e tinha a obrigação de respeitá-lo. E o fatídico acontecimento ocorreu em dezembro de 1985, cerca de um ano depois da formação do grupo. E como a Jane, a ala Kazan, tinha sido a única sobrevivente, na retomada depois da tragédia, a Maria Teresa decidiu homenagear o legado dos antigos integrantes, colocando a sua filhinha mais nova, uma menininha de apenas sete aninhos, chamada Paula, pra fazer o papel da trapezista, a garota Pupi. Já pros palhaços, ela foi atrás de adolescentes que já tinham experiências nessa área, que já faziam apresentações, ou então shows com plateia. Entrando assim, primeiramente um palhaço conhecido como Chitasco, pra fazer o tutti-frut, e também um palhaço chamado Dentinho, pra fazer o pirulito. Esse que no caso, é o nosso amigo Vanderlei Rodrigues Jr., o que entrou em contato comigo, pra falar sobre o antigo vídeo. E essa segunda formação, também durou cerca de um ano, e foram eles que fizeram aquela apresentação em preto e branco, que nós mostramos no começo do vídeo. E para uma grande estreia, um grande musical com patati e patatá. Patatinho e patatá. Um palhaço e um palhacinho é maior a diversão. O importante mesmo é sorrir, que sempre alegre o nosso coração. Que, aliás, foi realizada em abril de 1986, num programa infantil, curiosamente apresentado por um humorista, chamado Chocolate, um humorista bem politicamente incorreto, que, se eu não me engano, fazia parte da Praça Nossa daquela época. Bom, e foi também em 1986, que o terceiro LP do grupo foi lançado, o Eu Amo os Animais, e que contou com a terceira alteração da banda. No caso, o palhaço Chitásco acabou saindo, e no seu lugar, entrou o Rinaldi Faria, que naquela época, era conhecido como o mágico mais novo do Brasil. Ele entrou pra fazer o papel do palhaço Tutti Frutti. E assim foi, até ali o finalzinho dos anos 80, ou começo dos 90, quando, finalmente, o contrato da Maria Tereza com as gravadoras, finalmente chegou ao fim, e ela decidiu acabar com a banda. Mas só que o Rinaldi queria continuar fazendo shows. Ele, então, fez um acordo com a empresária, e decidiu, ele mesmo, bancar tudo daquele momento em diante. E como o nome Turminha, Patati Patatá já era do SPT, e das gravadoras que o criaram, ele, então, rebatizou o conjunto como Grupo Patati Patatá. E tirando o próprio dinheiro do bolso pra lançar os discos, a partir de 1992, se iniciou a segunda era desses palhaços. A era onde a Jane e a Paulinha saíram, e onde o Rinaldi deixou de ser um dos palhaços, pra ficar de cara limpa no palco. Nessa era aí, foram lançados dois álbuns, um em 92 e outro em 95, que até fizeram um pouquinho de sucesso. Eles, pelo menos, apareceram em muitos programas infantis nos anos 90. Ganhei um canguru! Uh, 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 uh! Ganhei um canguru! Uh, 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 uh! Até que, em 1996, o Rinaldi decidiu acabar com a banda. Transformou os palhaços em espécies de bonecos, e os nomeou como Patati Patatá pra justificar o nome, né? Iniciando assim a terceira era desse grupo, Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! e que continua desse jeito até hoje. Quem quer brincar, levanta a mão! E o resto é história. Já quanto aos integrantes que sobreviveram da primeira e da segunda formação do grupo original, então, nenhum deles está mais nesse ramo. A Maria Tereza, a empresária, seguiu sua vida plenamente depois da banda. Ela se casou novamente, teve mais um filho, reergueu sua família, até que, infelizmente, acabou falecendo lá por volta de 2015. Já a sua filha, a Paulinha, a segunda garota Pupi, hoje não mora mais no Brasil. Ela mudou pra Espanha, casou, já tem filhos, e atualmente atua como professora de inglês. Já a Jane, eu não sei bem qual profissão seguiu, mas ela também casou, teve filhos, e hoje vive muito bem, lá na cidade de Itanhaém, em São Paulo. O Chitasco, que entrou na segunda formação pra fazer o tutti-frutti, a gente, infelizmente, não tem notícias, mas espero que esteja bem. E o Vanderlei, o segundo pirulito, também deixou a vida de palhaços e de shows. Porém, hoje tem um canal aqui no YouTube, que ele atualiza bastante. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra quem quiser ver como ele está. E esse vídeo aqui fica como homenagem ao Maurício, ao Malcom, a Patrícia, a Jane, ao palhaço Chitasco, ao Vanderlei, a Paulinha, e principalmente a Maria Tereza, né? Essa mulher foi uma guerreira. Se o patati-patatá são um fenômeno infantil hoje em dia, eles devem muito a esses nomes. Uma pena que eles nunca tiveram reconhecimento. We hope you end successfully dead.